Do Snapchat, eu sou o Henrique 100H e invadiu aqui o Snap do HuffPost Brasil Porque o Paypal e o HuffPost me convidaram pra mostrar o meu lugar secreto do Rio Com vocês um pouquinho do recreio dos bandeirantes Saindo daqui da Pedra do Pontal, com essa enorme pedra atrás de mim Até a Praia de Grumari Junto com minha trupe, minha trupe, chega aí minha trupe A gente vai mostrar os meus lugares secretos e preferidos da Zona Oeste do Rio de Janeiro Eu sou o Henrique 100H, obviamente do canal Henrique 100H do Youtube E a gente vai conhecer muitas praias secretas e mirantes incríveis Aqui da natureza do Rio Com a Pedra do Pontal que a gente vai subir aquilo dali pra mostrar a Lagoa Azul É uma praia secreta atrás de uma pedra lá no alto Quero que vocês olhem a cor dessa água, né, Briano? Olha, Gustavo Quem vai subir a Pedra do Pontal, tenham cuidado, tá bom? Peguem a faixa de areia que liga a praia à pedra E subam pelas escadinhas Porque o meu namorado já subiu, vou subir agora Tem essas escadinhas aqui de pedra E o Gustavo já tá sentado ali em cima Lá em cima Você nem precisa subir muito pra ter essa vista maravilhosa do Recreio dos Bandeirantes Ali Ali é Pontal Lá fica a Barra da Tijuca Pra lá fica a Zona Sul Lá pra cima continua a Pedra do Pontal E é o Paraíso É onde eu tô Você chegando na frente da pedra Sobe pelo caminho mais fácil E vem pro lado de cá, ó Pro lado do Pontal Tem essa pedra enorme aqui, ó Isso aqui Pedrinha enorme ali Jogada pelo gigante Que tá adormecido aqui no rio Fica a Lagoa Azul Vamos a Lagoa Azul Que é uma praiazinha mínima Que fica ali atrás daquela pedra Daria pra gente chegar agora pulando na água e andando até lá Mas eu não vou fazer isso Porque tem muita viagem por hoje ainda De marcas na pedra, então Dizem que são os dedos do gigante Que tá lá na Pedra da Gávea, adormecido Ele arremessou essa pedra aqui E as marcas ficaram até hoje dos dedos E aí, galera Eu tô me afastando agora da Pedra do Pontal Lá do Posto 12 E tô a caminho da Praia da Macumba Tô no oeste do Rio de Janeiro É um lugar muito pouco evidenciado pelo turismo do Rio E é um lugar que vale muito a pena conhecer Porque não é caro É lindo demais Essa parte do recreio de Bandeirantes O Pontal é minha parte preferida Porque é a parte mais vazia E uma das partes mais bonitas do Rio Inteiro Vocês tão vendo essa pedra em cima da minha cabeça? Basicamente Essa pedrinha Essa é a Pedra da Macumba É pra lá que a gente tá indo E cara, olha esse lugar Essa pedra aqui atrás de mim Essa é a Pedra do Pontal É lá que a gente tava E agora a gente vai pra Praia da Macumba Que fica do outro lado A gente tá descendo agora A Pedra da Macumba Que vocês viram Ah, desce pelo lado da Praia da Macumba Né, gente? Por favor A gente tá indo na direção da prainha Só, galera Esse é o pedido pessoal meu Não joguem lixo nas praias Por favor As praias são lugares de todo mundo É da natureza Não suja Não piora Não faz isso A gente espera que dê tempo De pegar o porro do sol Se não der Então pra agilizar as coisas Em vez da gente ir andando Até a prainha E depois pegar um táxi Pra Grumari A gente talvez pegue um táxi aqui Direto pra Grumari Com umas paradas especiais O sol lá é uma coisa espetacular É pra se ver É pra ver antes de morrer Como Grumari é muito disputada Tem caminhos muito estreitos E uma lei doida Porque tem preservação ambiental O caminho às vezes fica travado E você fica paradão Sem poder andar Porque ou tem muita gente Ou não tem onde estacionar Tem obra, enfim Visitar a Grumari No final de semana É terrível Porque o fluxo de carros É muito grande Tem muito lixo Não jogam lixo pra fora do carro Nem no caminho Pelo amor de Deus Por outro lado Eu não reclamo dessa vista E muito menos De quanto o carro começa a andar E de repente Tá tudo azul Tudo brul Pra Grumari Pra poder pegar o porro do sol Eu acho que seremos bem sucedidos Porque ele tá bem atrás de mim Aqui agora A gente ainda nem desceu Lá na areia Olha isso Olha isso Olha que vibe Gente Agora a gente tá No nosso cantinho Certinho Né gente Como é que vocês acharam Do passeio lá Que beleza Nosso passeio tá acabando Vai terminar aqui Em Grumari Na reserva de Grumari No Rio de Janeiro E o porro do sol Cara Foi um prazer enorme Tá aqui com o HuffPost E o Paypal Junto com vocês Me segue no Snapchat Henrique Coimbra Henrique sem H Não esquece disso Ok Você pode ver mais dicas Do Rio de Janeiro Dessas coisas doidas Lá no 100% Carioca A sessão do HuffPost Que delícia Ai eu vou tá lá Registradinho E no meu canal também Vou terminar Esperar o sol se pôr E enfim Eu vou dar esse presentinho Pra vocês Né Claro